Olá, eu sou a professora Lu e vou fazer os comentários comentários sobre as questões do Enem 2020 na parte de linguagens. Acompanhe comigo, vamos lá, dá uma olhadinha comigo aqui nas questões. Vamos à primeira questão da versão amarela, na verdade não é a primeira, é a sexta, né? Que a gente teve antes as questões de língua estrangeira. Dá uma olhadinha o que você tem aqui, você tem uma campanha, uma campanha de conscientização. Note que você tem uma mulher ao espelho, ela coloca uma máscara, tá certo? Na parte de cima, para nós, a rua é um campo de batalha. Para nós quem? Nós mulheres. Campo de batalha? Por que um campo de batalha? Porque a mulher na rua tem que se defender do quê? Do assédio. Onde é que você tem essa ideia de assédio? Justamente na perspectiva de que ela está colocando uma máscara no sentido aqui de proteção do assédio, certo? E aí você tem abaixo escrito o seguinte, vamos lá. Essa campanha de conscientização sobre o assédio sofrido pelas mulheres nas ruas constrói-se pela combinação da linguagem verbal e não verbal. A imagem da mulher, com o nariz e a boca cobertos por um lenço, é a representação não verbal do. Repare, ele fala em linguagem verbal e não verbal. Se você olhar a campanha, eu vou voltar na imagem aqui, note, você tem o desenho da moça no espelho, mas na parte de cima você tem a linguagem no sentido verbal, tá? Então volta lá na questão comigo. Ele pede o quê? A imagem da mulher, com o nariz e a boca cobertos por um lenço, é a representação não verbal da metáfora de que as mulheres precisam defender-se do assédio masculino. Sim, a mulher, na imagem, ela coloca uma máscara, um disfarce, para poder andar nas ruas com tranquilidade, tá certo? Portanto, a questão número 6, resposta B de beijo. Tudo bem? Questão número 7, né? Aqui é a resolução. E agora vamos para a questão número 7, certo? Bom, na sétima questão, você tem aí um texto. Mulher tem coração clinicamente partido após morte de cachorro. E aí você tem um texto falando que a senhora Joanne Simpson tinha sinais de infarto com dores no peito e pressão alta. Mais abaixo, no finalzinho desse primeiro parágrafo, ele fala cardiomiopatia de takotsubu, conhecida como síndrome do coração partido. Mas no outro parágrafo ele vai explicar o que é essa síndrome do coração partido. Pegue lá as últimas linhas, né? Ele fala aí, nesses casos, o coração apresenta um movimento de cinético transitório da parede anterior do ventrículo esquerdo, com acentuação da cinética da base ventricular, blá, 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 tá? Pronto, tivemos uma aula aqui de medicina. Ele está explicando a síndrome do coração partido. Agora, volta no título. Olha lá o título. Mulher tem coração clinicamente partido após morte de cachorro. Então, o que é essa síndrome do coração partido? São os sintomas que a mulher teve de infarto por causa da perda do cãozinho, tá certo? O cachorrinho dela faleceu. Dá uma olhadinha comigo na questão. Aqui você tem ainda a continuação e vamos à questão. Então, pelas características do texto lido, que trata das consequências da perda de um animal de estimação, considera-se que ele, ele quem? O texto, certo? Ok? Se enquadra no gênero. Notem, é um texto que traz para a gente uma notícia, no sentido de que a mulher teve sintomas de infarto porque perdeu o cachorrinho dela, o cachorrinho dela tinha morrido. Então, é uma notícia, pois divulga fatos sobre a síndrome do coração partido. Onde é que estão os fatos? A mulher teve sintomas de infarto. Depois ele explica o que são os sintomas dessa síndrome do coração partido. Portanto, dá uma olhadinha comigo aí na letra E de elefante, tá certo? Notícia, pois divulga fatos sobre a síndrome do coração partido, tá bom? Então, questão número 7, você deve ter respondido a letra E de elefante. Vamos à questão número 8 agora. Bom, na questão número 8, nós temos um texto em que você tem uma historinha aí, né? Dizendo o seguinte. Chiquito tinha quase 30 quando conheceu Mariana, num baile de casamento, na Forquilha, onde moravam uns parentes dele. Por lá, foi ficando, remanchando, fez mal à moça. O que significa fazer mal à moça? Ele teve relações sexuais com a moça antes do casamento, tá? E por isso, ele foi obrigado a casar com ela. Continua a historinha lá. Casou, morou uns tempos com o sogro, descombinaram, né? Foi só a conta de colher o milho e vender. Ela mudou para a casa do velho Chico Lourenço, o seu pai. E aí, mais adiante, ele diz assim. De tão parecidos, pai e filho nunca combinaram direito. Cada qual o mais topetudo. Muitas vezes, dona Aparecida ouvia o marido reclamar da natureza forte do filho. E olha só o que ela respondia. Quem herda, não rouba. Então, veja o que acontece. O pai reclama da personalidade do filho. E o que a dona Aparecida diz? Quem herda, não rouba. Por quê? A personalidade do filho foi herdada do pai. Então, os dois são iguais. Tá certo? Vamos comigo? A questão, né? Os ditados populares são frases de sabedoria criadas pelo povo. Utilizadas em várias situações da vida. Nesse texto, a personagem emprega um ditado popular com a intenção de... Vamos lá. Qual foi o ditado popular empregado? Empregado, quem herda, não rouba. Por que ela usou esse ditado? Para mostrar para o marido que o filho tinha o mesmo gênio dele. Tá bom? Pai e filho tinham o mesmo gênio difícil. Dá uma olhadinha comigo. Na alternativa B. Justificar o gênio difícil de Chiquito. Tá bom? Então, portanto, questão número 8, letra B. De... Beijo. Certo? Questão número 9. Bom, na questão número 9, nós temos um texto, né? Em que um cidadão aí que se sente muito superior aos demais. Olha só o que ele diz. Eu tenho empresas. Sou digno do visto para ir a Nova York. Tá certo? Mais abaixo ele diz. Sou um grande administrador. Mais abaixo ele coloca assim. Ao chegar em Nova York, tomarei providências. Tá? Seria ao chegar a Nova York. Bom, mas aqui é a fala da personagem, então, dá bem essa ideia de oralidade. Bom, de qualquer modo, ele se sente superior. Por quê? Porque ele é rico. Tudo bem? Ele se sente diferente dos demais. Por quê? Porque ele é rico. Tá bom? Então, dá uma olhadinha comigo na questão. As repetições e as frases curtas constituem procedimentos linguísticos importantes para a compreensão da temática do texto, pois expressam a futilidade do discurso de poder e de distinção do narrador. É isso mesmo, né? Ele é fútil. Ele acha que porque ele é rico ele pode tudo, né? Ele quer Nova York é o espécie dele. Tá bom? Portanto, questão número 9, letra A de amor. Tudo bem? Vamos à questão número 10. Bom, na questão número 10, nós temos aí o decreto 28.314, de 28 de setembro de 2007. Nesse decreto, o gerúndio foi demitido. Isso é ótimo. O gerúndio foi demitido. Olha lá, leia comigo. O governador do Distrito Federal, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, inciso 7 e 26 da lei orgânica do Distrito Federal, decreta, artigo 1º, fica demitido o gerúndio de todos os órgãos do governo do Distrito Federal. Bom, vamos lá. O que significa gerúndio, né? O gerúndio, ele dá a ideia de uma ação contínua. Quantas vezes você já não telefonou para algum lugar pedindo que alguma providência fosse tomada em relação a um problema que você talvez teria e a pessoa respondeu assim, estamos verificando, ou estamos providenciando, ou estamos enviando. Olha, eu usei aí gerúndios. Esses gerúndios, estamos providenciando. Tá, você está providenciando a de eterno, não termina nunca. Porque o gerúndio te dá essa ideia, não de uma ação finalizada, mas de uma ação continuada. Por que o governador demitiu o gerúndio? Justamente para as pessoas não ficarem deixando para o dia seguinte, né, algum tipo de ação. Então não é para protelar a ação, é para fazer. É para consertar, corrigir, arrumar no momento. Não deixar, né, estarei arrumando, estarei corrigindo. Às vezes você não corrige nunca, porque você deixa para o dia seguinte. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha comigo na questão. Então, esse decreto pauta-se na ideia de que o uso do gerúndio como desculpa de ineficiência indica exatamente o uso do gerúndio. Se você soubesse o uso do gerúndio, que o gerúndio indica ações contínuas, você responderia a questão tranquilamente. Dá uma olhadinha na letra D de dado. Continuidade de um processo. Tá legal? Então, no caso, as pessoas ali no Distrito Federal usam o gerúndio, na verdade, como uma desculpa da ineficiência delas. Estou verificando, não está verificando coisa nenhuma. Portanto, questão número 10, letra D de dado. Vamos à questão número 11, à questão das cadeiras. Bom, nós temos aí três imagens de cadeiras diferentes, certo? Bom, repare o seguinte, a primeira, deixa eu marcar aqui para você, aqui, ó, você tem supostamente uma cadeira de verdade, tá bom? Aqui você tem um verbete explicando o que é uma cadeira. E aqui você tem uma fotografia da cadeira, certo? Tá bem? Vamos lá. A fotografia da cadeira é cadeira? Não. Tá bom? A fotografia da cadeira não é uma cadeira, tanto que você não vai sentar na fotografia. Concorda comigo? Não tem como você usar a fotografia no sentido de, para que serve a cadeira? Para você sentar, né? Para você se apoiar. Na fotografia eu não consigo me apoiar. Tudo bem? O verbete, né? O verbete traz o quê? Uma definição de cadeira. Tudo bem? Mas não é a cadeira. Tá bom? O que você tem depois abaixo é a cadeira. Tá? Eficazmente ali seria uma cadeira. Tá? Vamos dar uma olhadinha na questão. A obra de Joseph Kossus data de 1965 e se constitui por uma fotografia de cadeira, uma cadeira exposta e um quadro com o verbete cadeira. Trata-se de um exemplo de arte conceitual que revela o paradoxo entre verdade e imitação. Já que a arte não é a realidade, mas é uma representação da realidade. A gente lembra da mimésia aristotélica. Uma das teorias do Aristóteles é justamente essa. A arte, ela é uma representação. Ela é mimética. É uma cópia do real. Tá bom? Portanto aí você coloca na questão número 11, letra A de amor. Certinho? Décima segunda questão. A décima segunda questão é uma questão razoavelmente simples, né? Você tem uma mulher e em volta dela vários quadros, várias imagens, né? Ou várias representações de imagens no sentido de ser uma realidade virtual. Hoje em dia isso é muito comum, né? Eu me lembro que uma vez eu comprei, eu comprei não, eu fui ver um carro. E aí na concessionária havia ali um local em que você sentava, colocava um óculos e você via no óculos exatamente a sensação, você teria por meio do óculos, melhor dizendo, a sensação de estar dirigindo aquele veículo. Eu odiei, tá certo? Porque me deu tontura, eu achei horrível aquilo. Tá bom? Eu preferia pegar o carro e sair andando com ele de verdade. Mas essa realidade virtual é algo que hoje em dia é muito comum, vocês conhecem muito bem. Vocês vão jogar um jogo, vocês têm essa realidade virtual, né? E têm muita facilidade com ela. Dá uma olhadinha na questão. A realidade virtual é uma tecnologia de informação que, conforme sugere a imagem, tem como uma de suas principais funções. Então eu quero a função, a principal função da realidade virtual. Tá certo? Qual é a principal função da realidade virtual? Você vai ter a experiência, por exemplo, eu citei o meu caso lá de ter a sensação de que eu estava dirigindo o veículo. Eu tive a experiência de estar dirigindo o veículo, mas eu estava parada no meu lugar. Eu não saí do lugar, não estava dentro do veículo. Então a realidade virtual faz isso, você ter experiência sem você sair do lugar. Dá uma olhadinha comigo na alternativa D. Levar o ser humano a experimentar mentalmente outras realidades para as quais é transportado sem sair de seu próprio lugar. Tá bom? Portanto, questão número 12, letra D de data. Tudo bem? Vamos à décima terceira questão. Vamos lá. Na décima terceira questão você tem um texto, poesia em cartaz, e esse texto traz para a gente informações sobre o projeto Um Lambe por Dia. O que é esse projeto Um Lambe por Dia? Ele mesmo explica no texto. É colagem de cartazes. Tanto que você tem logo depois, na imagem abaixo, você tem um poste com um cartaz colado. Certo? Só que ele coloca para a gente assim. E esse projeto Um Lambe por Dia é um projeto em que cartazes coloridos ao estilo Lambe-Lambe são colocados, são espalhados pela cidade, mas esses cartazes divulgam o quê? Poesias. Poesias, tá certo? Divulgam poesias. Que é justamente o que você tem na imagem a seguir. Olha lá. Ontem fui dormir com saudades de mim e hoje subitamente voltei. Tá? Então essa poesia está fixada num poste. Isso é o Lambe, tá? Ou o Lambe-Lambe, como você preferir. Lambe-Lambe antigamente era um nome que se dava aos fotógrafos, né? Em praça pública, né? Então a máquina fotográfica era um caixote, né? E aí o Lambe-Lambe ficava lá no parque e você batia foto no Lambe-Lambe. Era outra coisa. Lambe-Lambe antigamente era outra coisa. Agora o Lambe-Lambe é esse tipo de exposição. Agora, é comum você veicular poesia num poste? Não é comum. Isso é o que dá surpresa ou ineditismo em relação ao projeto um Lambe por dia. Acompanha comigo a questão. Considerando-se a função que os cartazes colados em postes normalmente exercem nas ruas das cidades grandes, esse texto evidencia a disseminação da arte poética em um veículo não convencional. É exatamente isso, né? Vamos disseminar a poesia fixando a poesia em postes, tá bom? Não é o veículo mais comum de se disseminar poesia, tá? Portanto, questão número 13, letra A de amor. Questão 14, décima quarta questão. Nós temos aí um texto, né? Em que a gente tem a narradora trazendo pra gente informações sobre a infância. Olha só. A vida, às vezes, é um jogo brincado na rua. Estamos no último minuto de uma brincadeira, bem quente, e não sabemos que a qualquer momento pode chegar um mais velho a avisar que a brincadeira já acabou. Depois, mais abaixo, ela diz assim, nós, as crianças, vivíamos um tempo fora do tempo, tá bom? Então, você note que a narradora aqui está falando justamente da sua infância. Veja comigo a questão. As significações afetivas engendradas no fragmento pressupõe o reconhecimento da. Significações afetivas. Então, o que essa narradora está colocando pra gente? A sua emoção, a sua afetividade em relação ao que ela viveu na infância. Aliás, repare que a gente tem aí, o verbo, inclusive, está no presente do indicativo ali, né? Estamos no último minuto, tá? Logo no comecinho do texto. Então, qual é o afeto que essa mulher está apresentando pra gente? É o afeto infantil. Portanto, a sua resposta deve ser a letra A. Perspectiva infantil assumida pela voz narrativa, né? Porque ali está trazendo pra gente informações de como eram as brincadeiras na infância, como são as brincadeiras na infância, tá bom? Portanto, resposta da 14, letra A de amor, certo? Questão número 15, décima quinta questão. Nós temos aí um texto falando sobre uma coisa muito bacana, que é a inclusão de futebol feminino em videogame. Então, você pega um videogame, normalmente, de futebol, né? O time é masculino, tá certo? Não havia time feminino. E agora, a gente tem essa inclusão no videogame de times de futebol femininos. Então, olha lá comigo o comecinho do texto. Em 2000, tivemos a primeira experiência do futebol feminino em um jogo de videogame. Agora, vai comigo lá no finalzinho do texto. Ter o futebol feminino no FIFA 16 é um grande passo para a sua popularização na luta pela igualdade de gênero num contexto machista, sexista, misógino e homofóbico, certo? Vamos à questão. Os jogos eletrônicos presentes na cultura juvenil podem desempenhar uma relevante função na abordagem do futebol ao disseminar em uma modalidade promovendo a igualdade de gênero. Sim, exatamente. Ora, se eu tenho videogame com meninos jogando futebol, por que eu não posso ter um videogame com meninas jogando futebol? Igualdade de gênero, com certeza. Portanto, a resposta da décima quinta questão foi a letra A de amor, tá bom? Vamos à décima sexta. À décima sexta, você tem aí um texto falando sobre o Slam, né? Slam do corpo. É um encontro pensado para surdos e ouvintes. Então, note uma coisa. Logo de cara, ele fala em surdos e ouvintes. Então, é uma atividade que vai atingir quem ouve e quem não ouve, tá? E aí ele diz assim, que o Slam do corpo existe desde 2014, em São Paulo, lá embaixo no texto, nas últimas cinco linhas, ele fala assim, o que vale é modular a voz e o corpo, um trabalho artesanal de tornar a palavra visível, esse visível está entre aspas, numa arena, cujo objetivo maior é o de emocionar a plateia, tirar o público da passividade, seja pelo humor, horror, caos, doçura ou outras tantas sensações. Então, o texto fala a respeito de tornar a poesia visível para surdos e não surdos, por meio do quê? Por meio do ritmo, por meio da vibração sonora e por meio também do movimento do corpo. Então, é transformar a poesia em música e dança. É associar a poesia a ritmo, então vibração rítmica, e associar a poesia a movimento, no caso aqui, não é? É a apresentação do corpo. Vamos ver comigo a questão? A questão pede o seguinte, na prática artística mencionada do texto, o corpo assume papel de destaque ao articular diferentes linguagens com o intuito de imprimir ritmo e visibilidade à expressão poética. Exatamente isso, tá certo? Alternativa A caracteriza o que o texto fala a respeito do Slam do corpo. Tá bom? Então, décima sexta, a questão letra A de amor. Questão 17. Bom, vamos lá, vamos ver esse texto aqui da questão 17. Dá uma olhadinha comigo no texto. É possível afirmar que muitas expressões idiomáticas transmitidas pela cultura regional possuem autores anônimos. No entanto, algumas delas surgiram em consequência de contextos históricos bem curiosos. Então, observe o seguinte, é um texto que está falando sobre a origem de expressões da cultura regional. E ele vai te apresentar um exemplo imediato que é cabra da peste. E aí ele diz o quê? Ele coloca pra gente que cabra remete à forma com que os navegadores portugueses chamavam os ímpios. Peste estaria ligada à questão da superação e resistência ou mesmo a uma associação ao diabo. Agora, lá embaixo, mais finalzinho do texto, ele fala em nhen-nhen-nhen. Então, ele diz o seguinte, que o termo nhen-nhen-nhen, que ele está bem, essa expressão do nhen-nhen está na parte de baixo aqui do texto, o termo que normalmente tem significado de conversa interminável, monótona ou resmugo, tem origem no tupi-gorani e nhen significa falar. Então, nhen-nhen-nhen significa falar, falar, falar. Tá certo? Então, eu vou deixar de nhen-nhen-nhen e vou para a nossa questão. Dá uma olhadinha o que eles pedem. A leitura do texto permite ao leitor entrar em contato com, alternativa A, alternativa A, registros do inventário do português brasileiro. Por quê? Ele está fazendo o inventário, tá certo? Ele está recolhendo aí duas expressões, no caso, cabra da peste e nhen-nhen-nhen. Então, alternativa A, responde direitinho o que ele está pedindo, certo? Dezessete, letra A de amor. Décima oitava questão. Bom, na décima oitava questão, o ouro do século XXI. Aí vem uma série de termos, vamos lá, acompanha comigo. Sério, Gadolínio, Lutécio, Promécio e Hérbio. Sumário, Hérbio, Disprósio, Rômio, Túlio e Hérbio. E um dos nomes, né? E aí ele fala, essa lista de nomes esquisitos, pouco conhecidos, pode parecer a escalação de um time de futebol. Não, sinceramente, pessoal, vem cá. Vocês imaginem um narrador de futebol, narrando uma jogada com jogadores com esse nome, né? Então, coisa do tipo assim, Sério, joga para Gadolínio, Gadolínio, chuta para Lutécio, Lutécio, bate para o gol, Promécio e defende. Mas, gente, vai ser difícil, né? Ia ser engraçado. Mas são termos técnicos. E abaixo ele fala assim, chamados por muitos de ouro do século XXI, elementos do futuro, vitaminas da indústria, eles estão nos materiais usados na fabricação de lâmpadas, telas de computadores, tablets, etc. Então, são materiais importantes, né? Tanto que são chamados de ouro do século XXI. Olha o título do texto, ouro do século XXI. Acompanha comigo lá a questão. As aspas sinalizam expressões metafóricas. Onde estão as aspas? Vamos voltar no texto? Volta comigo no texto. Acha as aspas aí? As aspas estão exatamente aqui, nesse espaço. Então, você tem ouro do século XXI, elementos do futuro, vitaminas da indústria, tá certo? Então, as aspas estão empregadas aí para quê? Para mostrar para a gente que o sério, o gadolínio, o lutece, etc. São elementos muito importantes no desenvolvimento de lâmpadas, telas de computadores, tábua de celulares, motores de carros elétricos, baterias e até turbinas eólicas. Tá bom? Então, o que ele está fazendo? Está reforçando a importância desses elementos na economia. Portanto, vamos lá, de volta na questão. As aspas sinalizam expressões metafóricas empregadas intencionalmente pelo autor do texto para atribuir maior valor aos metais, objeto da reportagem. Portanto, a resposta da questão número 18 é a letra C de cachorrão. Tá bom? Perfeito? Décima nona questão. Bom, na décima nona nós temos um texto, né, do Graça Aranha, um trechinho extraído do livro Canaã. Lembrar de uma coisa, pessoal, alguns textos aqui dessa prova são extraídos de obras literárias renomadas. É o caso aqui de Canaã, mais para frente a gente tem um texto do Policarpo Quaresma, depois tem a letra do Hino à Bandeira. Mas você não precisa, para uma prova de Enem, obrigatoriamente saber o enredo do livro. Porque as provas do Enem, elas giram, a parte de linguagens, elas giram em torno dos textos. Então, você consegue achar a resposta lendo aquele texto com muita atenção. Vamos lá. Na questão 19, você tem o texto dizendo o seguinte. Na sua imaginação perturbada, sentia a natureza toda agitando-se para sufocá-la. Aumentavam as sombras, no céu nuvens colossais e túmidas rolavam para o abismo do horizonte. Na várzea, o clarão indecis do crepúsculo, os seres tomavam ares de monstros. Reparem uma coisa importante nesse texto. Note como ele trabalha termos, expressões que vão para uma linha mais negativa. Olha, ele coloca para a gente, primeiro, imaginação perturbada. Começa por aí, a perturbação. Depois, sufocar, depois vem sombra, depois vem abismo, crepúsculo, monstros, ameaçadoras, tenebrosas, serpentes, natureza morta, pios fúnebres, medo, angústia desesperada. Eu acho que essa angústia desesperada marca para a gente o que o personagem, no caso, está sentindo. É angústia desesperada. E aí você responde a questão. No trecho, o narrador mobiliza recursos de linguagem que geram uma expressividade centrada na percepção da confluência entre o estado emocional da personagem e a configuração da paisagem. Porque toda a paisagem está sendo apresentada de maneira negativa. São sombras, é abismo, crepúsculo, tenebroso, etc. Isso é, na verdade, um reflexo do quê? Da sua própria angústia. Portanto, a resposta da questão 19 é a letra B de beijo. Tudo bem? Vamos à vigésima questão. Na vigésima questão, nós temos aí um trechinho de uma música de Tom Jobim. Todo mundo conhece, né? Olha lá. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho. Já parei de cantar, não se desespere. Tá bom? Todo mundo conhece a Água de Março, do Tom Jobim. E depois você tem um texto 2. Vamos ver o texto 2? A inspiração súbita e certeira do compositor serve ainda de exemplo do lema antigo. Nada vem do nada. Muito bem. Tá aqui, ó. Nada vem do nada. Tudo bem? Nada vem do nada. E aí ele vai explicar pra gente as fontes de inspiração do Tom Jobim pra compor o Águas de Março. Logo abaixo aqui, ó. Dá uma olhada. Ele fala aqui. A primeira, né? Vamos acompanhar aqui comigo, nessa linha. A primeira é o poema Caçador de Esmeraldas, de Olavo Bilac, né? Que diz, foi em março ao fim da Arda-Chuva. E a outra, a segunda, tá mais aqui abaixo, olha, a outra, é um ponto de Macumba gravado com sucesso por J.B. Carvalho, do Conjunto Tupi. É pau, é pedra, é seixo miúdo. E no fim do texto, olha só, ele retoma aquela ideia que a gente tem aqui em cima, olha. Nada vem do nada. Ele vai retomar essa ideia. Como é que ele retoma essa ideia? Ele diz o seguinte, tudo se transforma numa outra coisa e numa outra música que recompõe o mundo para nós. Então, se se transforma, significa que já havia alguma coisa. Então, eu tenho algo inicial que vai ser transformado. Então, nada vem do nada, porque eu tenho o elemento inicial. Perfeito? Acompanha comigo a questão número 20. Ao situar a composição do panorama cultural brasileiro, o texto 2 destaca o diálogo que a letra da canção estabelece com diferentes tradições da cultura nacional. Exatamente isso. Quais são esses elementos da cultura nacional que o texto 2 cita? O poema do Olavo Bilac e a música gravada por J.B. Carvalho. Está certo? Perfeito? Portanto, a resposta da questão número 20 é a letra A de amor. Muito bem. 21ª questão. Bom, na 21ª, nós temos um texto dizendo o seguinte. Olha o título primeiro. Deu vontade de jogar, mas não sabe como reunir os amigos. E aí o texto vai falar justamente de como reunir amigos para jogar. E ele diz, muitas vezes é difícil encontrar grupos para bater uma bola. Em função disso, estão sendo disponibilizados aplicativos que reúnem times e reservam espaços para os adeptos da paixão nacional. Qual é a paixão nacional? Futebol. Olha só, aqui eu tenho o elemento mais significativo do texto. São os aplicativos, está exatamente aqui. São os aplicativos que reúnem times e reservam espaços para os adeptos da paixão nacional. Abaixa a explicação. É possível organizar uma partida de futebol, se inscrever para participar de um jogo, alugar campos e quadros, convidar jogadores. Certo? Por meio de aplicativos. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha na questão. A questão pede o seguinte para a gente. A inter-relação entre tecnologia e sociedade tem estimulado a criação de aplicativos. Nesse texto, isso é percebido pelo desenvolvimento de aplicativos para... Olha, o texto falava a respeito do desenvolvimento de um aplicativo para servir a quem? Quem queria jogar futebol. Então, um aplicativo que foi feito para reunir pessoas que queriam jogar futebol. Portanto, alternativa E. Formação de grupos em comunidades virtuais para a prática esportiva. Certo? Portanto, vigésima primeira questão. Resposta E de elefante. Tá bom? Vigésima segunda questão. Ah, o... Eu acho isso, sinceramente, desnecessário na prova. Né? É a imagem do bezerro, né? Você tem lá, Mother and Child. É o bezerro. Esse bezerro está partido no meio. Tá certo? Ok? Está partido aqui no meio. Você percebe que ele está dividido aqui, né? Isso aqui é uma divisão. Tá? E aí vem um texto. Vamos lá. O grupo Jovens Artistas Britânicos, os Iebs, que surgiu no final da década de 1980, possui obras diversificadas que incluem fotografias, instalações, pinturas e carcaças desmembradas. O trabalho desses artistas chamou a atenção, no final do período de recessão, por utilizar materiais incomuns. Olha aí. Eles usam o quê? Materiais incomuns na arte deles. Tá bom? Então, ele dá aí alguns exemplos. Esterco de elefante, de elefantes, no caso, sangue, legumes, o que expressava os detritos da vida e uma atmosfera de niilismo temperada com humor mordaz. Tá certo? Bom, vamos dar uma olhadinha na questão. A provocação desse grupo gera um debate em torno da obra de arte. Um debate. Tá? Então, aqui eu tenho um elemento importante. O debate em torno da obra de arte pela ou pelo. Alternativa B. Frutífero arsenal de materiais e formas que se relacionam com os objetos construídos. Por quê? Reparem. Eles usam, para criar a obra de arte deles, eles usam o quê? Esterco de elefante. Eles usam... O que mais que ele fala? Sangue, legumes. Detritos da vida. Então, o que a gente questiona, muitas vezes, quando olha uma obra de arte dos Iebs, é justamente aquele material, que é um material, muitas vezes, quase sempre, muito desagradável e que eles dão ali esse valor de obra de arte. Portanto, a resposta da questão 22 é a letra B de... Tudo bem? Vigésima terceira questão. Bom, na vigésima terceira questão, nós temos aí, luta. Olha o texto. Prática corporal imprevisível caracterizada por determinado estado de contato proposital. Muito bem, isso é uma luta. Tá? Você vai lá e dá uma luta. Tá bom? Agora, olha a parte de baixo. Essa luta possibilita a duas ou mais pessoas se enfrentarem numa constante troca de ações ofensivas ou defensivas. Regida por regras. Com o objetivo mútuo sobre um alvo móvel personificado no oponente. Então, é uma luta que vai ser controlada por regras. Ela é regida por regras. Então, não é assim, você sai por aí dando pancada em todo mundo. Não é nesse sentido. É uma luta organizada, uma luta regrada. Tá bom? Vamos lá? De acordo com o texto, podemos identificar uma abordagem das lutas nas aulas de educação física quando o professor realiza uma proposta envolvendo. Alternativa D. Combate corporal e intencional com ações regulamentadas entre os oponentes. Tá. Eu acho que a redação aqui peca um pouco. Porque as regras aqui devem partir do professor. E não dos oponentes. Então, acho que a redação melhor dessa alternativa D seria combate corporal e intencional entre os oponentes com ações regulamentadas. Tá bom? Acho que a Constituição seria melhor. Mas a ideia deles é exatamente a de quê? É uma luta, mas que tem regras para que essa luta seja executada. Portanto, a resposta da 23ª questão é a letra D de Tato. Tudo bem? 24ª questão. Nós temos aí um texto falando sobre o conceito de saúde formulado na histórica 8ª Conferência Nacional de Saúde no ano de 1986. Ficou conhecido como conceito ampliado. Então, veja. Ele fala de quê? O conceito de saúde dessa conferência de 1986. Esse conceito de saúde ficou conhecido como conceito ampliado. E logo abaixo você tem o quê? Você tem justamente a prova dessa ampliação do conceito. Acompanha comigo aqui a imagem. O que você tem aqui? Você tem um micro círculo. Aqui você tem a base de tudo. Então, condições de vida e de trabalho. E aí você tem, por um lado, desemprego, água, esgoto, serviços sociais, saúde, habitação. Por outro lado, você tem ambiente de trabalho, educação, produção agrícola e de alimentos. Depois você tem redes sociais comunitárias, estilo de vida dos indivíduos, idade, sexo e fatores hereditários. Tudo isso envolvendo o quê? Envolvendo essa base que a gente tem aqui, que é condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais. E olhando para esse gráfico, você deduz o quê? Que a saúde, repare, era uma conferência nacional de saúde. A saúde vai ser consequência direta do quê? Dessa organização social que a gente tem nesse gráfico. Vou chamar isso de gráfico. Não é bem uma tabela, não é bem um gráfico, mas nessa imagem. Então, a saúde vai ser consequência direta dessa forma de organização, tá? Que leva em consideração condições de trabalho, desemprego, água, esgoto, ambiente de trabalho e coisas do tipo. Tá bom? Dá uma olhadinha comigo na questão. Com base no conceito apresentado no texto, a saúde é consequência direta da forma de organização social. Sem dúvida nenhuma. A alternativa E de elefante responde à 24ª questão. Tudo bem? Pessoal, vamos lá. Agora, questão 25. Tem um texto aí que se chama Relatos de Viagem nas Curvas da Nacional 222 em Portugal. E aí ele diz o seguinte. Repare uma coisa. Quer dizer, ele fala a respeito da cidade do Porto. A cidade do Porto, ela é uma cidade importante em Portugal. Inclusive, talvez vocês conheçam por causa da referência ao vinho do Porto. Então, Porto é o nome da cidade. E a cidade do Porto, ela, historicamente, não foi invadida pelos mouros. Então, por exemplo, Lisboa foi invadida pelos mouros. Então, a cidade do Porto, ela é conhecida como a invicta, tá bom? E ele usa essa expressão aí no texto. Dá uma olhadinha comigo o que a questão está pedindo, tá? Vamos lá na questão? Oi, aqui. Nesse texto, busca-se seduzir o leitor por meio da exploração de uma voz externa sobre a identidade histórica do povo português. Dá uma olhada. A gente tem duas coisas que são muito importantes aqui nesse enunciado, né? Uma que é muito importante é que ele fala em voz externa, tá vendo? E a outra, ele fala em identidade histórica, tá? Onde é que você tem a voz externa e essa identidade histórica? Eu vou voltar lá no texto para te mostrar, quer ver? Volta aqui, bem no comecinho do texto. Ele fala nessa região aqui que eu estou delimitando. Que linda a antiga, mui, nobre, sempre leal e invicta cidade do porto. Tá entre aspas. Então, é uma voz externa e aí você tem a referência histórica. O invicta aí determina aquela historinha que eu acabei de comentar que a cidade do porto não foi invadida pelos morros. Vamos dar uma olhadinha na resposta correta? Alternativa A. Que linda e antiga, mui, nobre, sempre leal e invicta cidade do porto. Aí você tem a voz externa e além de você ter a voz externa, você tem a referência histórica, certo? Portanto, vigésima quinta questão, letra A de amor. Vigésima sexta questão. Bom, nós temos aí um texto falando a respeito da relação com a vida saudável. Ele diz assim, Uma das mais contundentes críticas ao discurso da aptidão física relacionada à saúde está no caráter eminentemente individual de suas propostas, o que serve para obscurecer outros determinantes da saúde. Mas lá abaixo, nas últimas linhas aqui, a partir do fato aqui, o fato é que vivemos numa sociedade dividida em classes sociais, na qual nem todas as pessoas têm condições econômicas para adotar um estilo de vida ativo e saudável. É verdade. O que seria um estilo de vida ativo? Você treinar numa academia, você correr, andar de bicicleta, jogar. O que seria um estilo de vida saudável? Você ter, por exemplo, uma boa alimentação, você ter condições de vida que favorecessem a você que a tua relação com a saúde fosse realmente saudável. A relação com a saúde saudável, você entendeu o meu pleonasmo. Mas nem todo mundo tem acesso a isso. Concorda comigo? Nem todo mundo. Então, dá uma olhadinha na questão. Com base no texto, a relação entre saúde e estilos de vida problematiza a organização social e seu impacto na mudança de hábitos dos indivíduos. Sim. É evidente a mudança de hábitos dos indivíduos. A partir do momento que você desenvolve hábitos que são saudáveis. Mas também problematiza essa organização, como eu falei, né? Nem todo mundo tem acesso a essas possibilidades que são elencadas aqui como vida saudável. Portanto, questão número 26, resposta D de dado. Tudo bem? Vigésima sétima questão. Retrato de homem. Esse é um texto difícil. Dá uma olhadinha aí comigo. A paisagem estrita ao apuro do muro, feito vértebra a vértebra e escuro. A geração dos pelos sobre a casca e os rostos, em seus diques de sombra repostos. Os poços com seu lodo de ira e de tensão. Entre cimento e fronte um vão. As setas se atiram às margens de ninguém. Ilesas a si mesmas retém. Com passos de evasão entre falange e rua, sondando a solitude nua. E na armadura de coisa salobra, um só segredo. A polpa toda é fruição de medo. Essa polpa... Ah, esqueci de virar. Espera aí. Essa polpa que a gente tem aqui no fim, te dá a ideia. Se você observar aqui, o texto chama-se retrato de homem. Então, o que eu tenho aqui é, por meio de elementos externos ao que seria, por exemplo, um corpo humano, ele está, na verdade, mostrando para a gente o interior desse indivíduo. Esse indivíduo, ele é o quê? Ele é vazio. E por este vazio interior é que ele acaba se sentindo angustiado. A polpa toda é fruição de medo. O interior dele é fruição de medo. Esse era difícil mesmo. Vamos lá. A questão pede para a gente o seguinte. No poema, a descrição lírica do objeto representado é orientada por um olhar que desvela sentimentos de vazio e angústia sob a aparente austeridade. É isso. Portanto, questão 27, letra A de amor. Tá bom? 28ª? Vamos lá. 28ª questão. Ah, esse é muito bonitinho. É um cordel, né? Senhor juiz, O instrumento do crime que se arrola nesse processo de contravenção não é faca, revólver ou pistola. Simplesmente, doutor, é um violão. Então, você tem aqui uma pessoa que está sendo julgada. Por quê? Porque toca violão. Vamos lembrar de uma coisa. Antigamente, o violão, ele era, o violão, o viola, eles eram instrumentos considerados instrumentos da malandragem. Por exemplo, a prova fala a respeito, tem um texto do Triste Fim de Policarpo Quaresma e no livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, o Policarpo Quaresma, a uma certa altura, ele resolve aprender a tocar violão. E ele é muito mal visto, porque, nossa, violão. O piano era um instrumento da elite, o piano é que dava sofisticação. O violão é instrumento de ralé, de Zé Povão. Essa era a ideia. Até pouco tempo a gente ainda tinha muito essa ideia com relação ao violão. Então, o cidadão aqui está sendo julgado por quê? Porque ele tocava um violão. Ele cantava as dores dele, os seus sofrimentos, por meio de um violão. Então, o defensor do réu aqui está dizendo que, poxa, o seu juiz, o único instrumento do crime dele é um violão. Então, vamos liberar o moço. Dá uma olhadinha comigo na questão. Essa petição de habeas corpus, que é a busca da liberdade, ao transgredir o rigor da linguagem jurídica, demonstra que o jogo de linguagem proposta atenua a gravidade do delito. Sim. Repare, ele está usando uma linguagem que é um cordel, que tem um ritmo musical. Então, para ele defender o seu cliente, ele está usando, na verdade, de uma certa forma, um recurso muito semelhante ao que o cliente também emprega, e justamente por este recurso que o cliente emprega, que ele está sendo julgado. Simplificando, é o seguinte, o defensor aqui, do réu, ele está usando um texto musicalizado para defender alguém que simplesmente toca violão e canta, vive espalhando a sua música. Portanto, a resposta é a letra C de coração. Questão número 28, C de coração. Vamos agora à questão 29. Questão 29 tem um texto aí para a gente. Dá uma lidinha comigo no início desse texto. Quando quis agilizar o processo de seleção de novos alunos, a tradicional faculdade britânica de medicina St. George usou um software para definir quem deveria ser entrevistado. Ao reproduzir a forma como os funcionários faziam essa escolha, o programa eliminou de cara 60 de 2 mil candidatos, só por causa do sexo ou da origem racial, numa dedução baseada em sobrenome e local de nascimento. A gente já pode parar de ler aí, né? Dá uma olhadinha no que o texto fala para a gente. Que a Universidade de St. George criou um software para selecionar os alunos que iriam para o curso de medicina. E esse software eliminou 60 de 2 mil candidatos. Mas esse software está baseado nas formas de entrevistas que eram feitas pessoalmente. Ele coloca isso para a gente, né? Como os funcionários faziam essa escolha. Então o software acompanhou. Como é que era feita a escolha? Baseada em questão de gênero, né? Sexo. Na questão da origem racial. E a dedução era baseada também em sobrenome e local de nascimento. Então o que o software fez? O software simplesmente repetiu o preconceito que era aplicado quando as pessoas estavam fisicamente ali sempre selecionadas. Então é um texto falando sobre tecnologia da informação em que essa linguagem de programação ela simplesmente repetiu o preconceito. Preconceito quanto a gênero e quanto a raça. Tá bom? Fácil. Olha só a resposta. Vamos dar uma olhadinha na questão. O texto permite o desnudamento da sociedade ao relacionar as tecnologias de informação e comunicação com o preconceito. Dá uma olhadinha no enunciado. Desnudamento da sociedade. Em que ponto você tem o desnudamento da sociedade aí nessa questão? Justamente quando ele fala em que as pessoas eram selecionadas, aliás, eram descartadas da seleção por causa de gênero e origem racial. Obviamente é a alternativa D de doido. Tá bom? Questão 29. Letra D. Trigésima questão. Aí a gente tem uma campanha bem interessante, bem bacaninha. Dá uma olhadinha comigo aqui. Nós temos ali, né? Vamos pegar essa parte aqui de baixo primeiro. Aqui, ó. Essa parte de baixo. Tá? Adoção. Para encontrar a sua verdadeira família não existe idade. E aí você tem aqui uma família, né? O pai aqui, a mãe aqui e os filhos lá atrás. E aí você percebe que os meninos eles têm. O André foi adotado aos 15 anos. O Rodrigo adotado aos 13. Né? O outro menino foi adotado aos 29. Depois mais um adotado a partir... Ganhou novos irmãos a partir dos 3 anos. Depois a Débora adotou aos 27 anos. E o Francisco adotado aos 8 anos. A verdade que me interessa aqui é que a adoção, ela foi feita de pessoas com mais idade. O que é mais comum a gente ter. Por isso que há tantas crianças e até jovens adolescentes que estão aguardando a adoção, sabe? Por uma eternidade. Porque é muito comum os casais quando vão adotar uma criança, eles querem o quê? Um bebê. Não vão querer o que é comum. Não falei normal, tá? Porque entre comum e normal é uma grande diferença. Então o que é comum seria essas pessoas aqui com 15, 13 anos não serem adotadas. Isso que seria o comum. E a campanha está justamente tentando fazer o quê? Romper com essa ideia absurda. De que as pessoas, crianças ou jovens adolescentes com pouco mais de idade não podem ter uma família. Isso aí é verdade. Dá uma olhadinha. Nessa campanha publicitária, a imagem da família e o texto verbal unem-se para reforçar a ideia de que a adoção tardia é muito positiva. Sim, a família está feliz. A adoção tardia é muito positiva. Portanto, a resposta da questão número 30 é a letra B, de beijo. Tá bom? Trigésima primeira questão. Bom, o que a gente tem aí? Um texto do Dalton Trevisan. Nesse texto ele fala assim, viajo, Curitiba, das conferências positivistas. Elas são 11 em Curitiba, há 13 no mundo inteiro. Do tocador de realejo, que não roda manivela desde que o macaquinho morreu. Dos bravos soldados do fogo que passam chispando no carro vermelho atrás do incêndio. Que ninguém não viu. Esta Curitiba é a do cachorro quente com chope duplo do buraco. Tatu, eu viajo. Então, são duas Curitibas que a gente tem aqui. Tá ligado? Então, está destacando, por exemplo, coisa simples de Curitiba, o cachorro quente, né? E o chope duplo no buraco do tatu. Mas também está destacando outros elementos, né? No caso aí, as conferências positivistas. Lá no finalzinho do texto, no último parágrafo aqui embaixo, ele fala assim, Curitiba sem pinheiro ou céu azul, pelo que vós me ser, província, cárcere, esta Curitiba, e não a outra, para inglês ver, com amor eu viajo, 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 né? Qual é a Curitiba para onde ele viaja? A Curitiba real, não a Curitiba para inglês ver. Qual é a Curitiba para inglês ver? Para inglês ver é a ideia de idealizado, né? Ok? Então, vamos supor aí, a gente faz aqui um... Coloca um... Vamos supor. A gente coloca aqui um púlpito muito bonito, tá? Mas ele não é bonito. Você está vendo ele bonito, mas ele não é bonito. Quer dizer, ele só está bonito agora, que é para você ver e se impressionar. Nossa, que bonito. Tá legal? Aí, acaba aqui, esse púlpito desaparece, né? Então, foi só para inglês ver, né? Fazer de conta que o cenário era idealizado. O púlpito é bonito, tá? Isso aqui foi só um exemplo, tá bom? Ok? E aqui, há uma Curitiba que seria a Curitiba idealizada para inglês ver. Há uma Curitiba real, tá? Então, dá uma olhadinha que essa questão é um problema. A tematização de Curitiba é frequente na obra de Dalton Trevisan. No fragmento, a relação do narrador com o espaço urbano é caracterizada por um olhar marcado pela negatividade que busca desconstruir perspectivas habituais de representação da cidade. É a resposta oficial, ENEM, tá? Letra B de beijo. Mas, eu acho que eles deixaram de levar em consideração o finalzinho do texto. Se você levar em consideração o finalzinho do texto, essa resposta fica passível de questionamento. Tá bom? Mas, gabarito oficial. B de beijo. Certinho? Vamos à questão número 32. Por que a indústria do empreendedorismo de palco irá destruir você? O que é empreendedorismo de palco? É show. É a indústria do show. Tá certo? E aí ele vai falar para a gente, né? Se antigamente os livros enormes e com suas 700 páginas, com os pior fórmulas, equações e cálculos que te ensinavam a lidar com o fluxo de caixa da sua empresa, onde eles dizem você irá chegar lá, acredite, você irá vencer. Então, você tem uma mudança, aí no caso, da literatura em relação ao seu público consumidor. E aí depois ele traz para a gente ali Mindsense e etc. Então, ele coloca assim, tudo isso, aqui ó, nesse parágrafo aqui. Tudo isso faz parte do seu vocabulário. O pacote de livros é sempre idêntico e as experiências são passadas da mesma forma. Você está a um único sentimento da vitória. Não pare, não pare. Depois ele diz assim, tome, leia a estratégia do Oceano Azul, faça mais uma mentoria, participe de mais uma sessão de coaching. O problema é que o seu Mindset não está ajustado, você precisa ser mais proativo e aí vai. Isso é bem, uma linguagem bem do empreendedorismo de palco. Dá uma olhadinha comigo na questão. De acordo com o texto, é possível identificar o empreendedor de palco, por quê? Por causa da linguagem que ele usa. Repare, olha, tome, leia, leia a estratégia. Aliás, ele usa muitos verbos imperativos, aqui, dando ordens. Faça mais uma mentoria, participe, seja proativo. É a linguagem do cara. Portanto, questão 32, resposta de didato. Tá bom? 33ª questão. Nós temos aqui um texto do Lenine. Acompanha comigo? Ele fala assim, sou o coração do folclore nordestino. Bom, você já falou em folclore. Eu sou o Mateus e baixão do boi bumbá, sou o boneco de mestre Vitalino, dançando uma ciranda em Itamaracá, etc, 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 etc. Bom, você percebe nesse texto que há várias referências da cultura popular nordestina. Por exemplo, folclore nordestino, Mateus, Bastião de boi bumbá, mestre Vitalino, Ciranda em Itamaracá, Carlos Pena Filho, Frevo de Capiba, Orquestra Harmonia Ar, Morial, Capibaribe, João Cabral de Melo Neto, Mariano Suassuna, Frei, a Feira de Caruaru, Frei Caneca do Pastoril, e Luiz Gonzaga, assim, tá bom? Leão do Norte. Você percebe que ele está falando sobre elementos que são realmente nordestinos. Dá uma olhadinha comigo na questão. O fragmento faz parte da canção brasileira contemporânea e celebra a cultura popular nordestina. Nele, o artista exalta as diferentes manifestações culturais pela, resposta oficial, B de beijo. Identificação dos lugares pernambucanos, manifestações culturais como o Bumba Meu Boy, as cirandas, os bonecos, mamulengos e heróis locais, fazendo com que essa canção se apresente como uma referência à cultura popular nordestina. Tá, letra B, tá bom? Gabarito oficial, tá? Mas a letra A também é uma opção. Mas a gente fica com o gabarito oficial do Enem. Questão 33, letra B de beijo. Tá bom? Trigésima quarta questão. Vamos lá, mais uma campanha. Acompanha comigo aqui, ó. Respeita as torcedoras. Gente, isso é um desastre gramatical, né? Respeita as torcedoras. É, respeite as torcedoras. Mas aqui você tem essa ideia do coloquial, né? Que é para atingir um público maior. Então, respeita as torcedoras. Como é que você respeita as torcedoras? O que você pode fazer? Conversar? Pode. Tá aqui, ó. Tá? Você tem um praticado. Tá bom? Depois, torcer junto? Pode? Pode. Tocar sem permissão? Não pode. Tem um X. Empurrar? Não pode. Tá certo? Então, é o que pode e o que não pode num estádio de futebol em relação à figura feminina. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha. Esse anúncio publicitário propõe soluções para um problema social recorrente ao promover ações de conscientização para reduzir a violência de gênero em eventos esportivos. É isso mesmo. Ó, reduz a violência, não é? Não pode tocar sem permissão, não pode empurrar, tá? Mas pode fazer o quê? Pode torcer junto? Pode conversar. Tá bom? Portanto, a alternativa A responde a 34ª questão. Tá certo? Letra A de Amor, na 34ª. Tudo bem? 35ª. Vamos lá, para a 35ª. Questão. Ah, isso é muito bonitinho. É o Manuel Bandeira. O Manuel Bandeira, ele está contando aqui como é que ele teve ideia, como surgiu propriamente um dos poemas mais importantes do Bandeira, que é o Vô-me Embora para a Pazárgada. E ele conta o seguinte, que um dia ele estava assim, sabe, de saco cheio da vida e ele soltou em tom de desabafo, do nada ele soltou assim. Ah, vou-me embora para a Pazárgada. Aí ele parou, olha, um verso, vou-me embora para a Pazárgada, sete sílabas, uau. Aí ele pegou, escreveu. Aí ele ficou esperando o resto da poesia, não saiu mais nada. Algum tempo depois, numa manhã, ele acorda e diz, vou-me embora para a Pazárgada. Lá sou amigo do rei, lá tenho a mulher que quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para a Pazárgada, aqui eu não sou feliz. Meu Deus, o resto do poema. Pegou um papel e escreveu tudo de uma vez só. Então a gente costuma dizer, como ele também, que esse poema foi uma gestação. Por quê? O primeiro verso é a sementinha. E a sementinha ficou lá dentro dele, cresceu, 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 cresceu. E ele pariu o poema de uma vez só. Inclusive, perguntam para o Bandeira qual é a origem de Pazárgada. Daí ele fala, uma reminiscência dos meus tempos de estudo de história. Ele chegou a fazer a tradução de um livro que contava a história de Ciro o Grande, lá em Pazárgada. Então, por aí. Ele conta para a gente, então, todo o processo de criação desse poema. Vamos lá? Os processos de interação comunicativa prevêem a presença ativa de múltiplos elementos da comunicação. Entre os quais se destacam as funções da linguagem. Função da linguagem. Gente, olha, presta atenção aqui. Aqui você tem um texto falando sobre o quê? Sobre o texto. Portanto, é metalinguagem, sem sombra de dúvida. Função metalinguística. Questão número 35, letra C de coração. Tudo bem? 36ª questão. Estamos quase acabando. Falta só mais um pouquinho. Vamos lá. Aqui é o cartaz publicitário do filme Que Horas Ela Volta. Tudo bem. A gente fala assim mesmo. Que horas é o filme? Que horas é o evento? Que horas é isso? Então, é coloquial. Essa aqui é uma questão de você aplicar o teu conhecimento gramatical no dia a dia. Note o seguinte. Vou colocar isso aqui em ordem direta. Ela volta a que horas? Tudo bem? Perfeito? Então, faltou um A aí. Gramaticamente falando, está faltando um A. Dá uma olhadinha na questão. A frase, título do filme, reproduz uma variedade linguística recorrente na fala de muitos brasileiros. Essa estrutura caracteriza-se pelo apagamento de uma preposição. É o A lá, né? A que horas ela volta. Agora, sabe por que as pessoas tiram muitas vezes a preposição? Eu chamo de lei do mínimo esforço. Quando a gente fala, a gente tem essa habilidade de diminuir, por exemplo, as palavras. Né? Né? É não é. Né? Tá? É está. Então, a que horas ela volta, fica muito complicado. Então, que horas? Acabou. A informação está passada. Portanto, questão número 36, letra E de elefante. 37ª questão, hino à bandeira. Hino à bandeira é um dos hinos... Olha, sinceramente, eu acho que o Brasil tem hinos belíssimos, em termos de ritmo, de melodia, em termos de letra também. Nós temos hinos muito... O hino nacional é belíssimo, né? É hiperbático, sim, os termos estão invertidos, mas se você colocar na ordem direta, que nem eu acabei de fazer com o título do filme, você percebe que é realmente um hino de amor, de gratidão à pátria. O hino à bandeira, escrito pelo Olavo Bilac, também é um dos nossos hinos mais bonitos. E aqui ele pegou um pedacinho. Então, lá. Em teu seio formoso retrata este céu de puríssimo azul, a verdura sem par destas matas e o esplendor do cruzeiro do sul. Olha, ele fala em azul, ele fala em verdura das matas, então eu tenho azul, eu tenho verde, eu tenho esplendor do cruzeiro do sul, eu tenho elementos que são da nossa, que estão presentes na nossa bandeira, tá certo? Estão presentes na nossa bandeira. Dá uma olhadinha na questão. No hino à bandeira, a descrição é um recurso utilizado para exaltar o símbolo nacional na medida em que valoriza os seus elementos. Sim, ele está falando dos elementos da bandeira que reproduzem ou mimetizam aspectos da pátria. Portanto, questão 37, letra C de coração. Tudo bem? 38ª questão. Bom, nós temos aqui um trechinho do Dionélio Machado. O senhor pensa que eu tenho alguma fábrica de dinheiro? O diretor diz essas coisas a ele, mas olha para todos, como quem quer dar uma explicação a todos. Todos, todas as caras sorrirem. Então, veja, esse Naziazeno aqui, pelo texto, ele foi solicitar alguma coisa aí para o diretor, e olha só o que o diretor fez. Você percebe que há outras pessoas. Por que que há outras pessoas? Quer ver? Ele fala aqui para a gente. Todas as caras sorrirem. Então, há mais pessoas no ambiente. Então, imagine a cena. Eu sou esse boçal desse diretor aqui, tá bom? O Naziazeno está aqui na minha frente. E aqui tem um monte de gente. E aí o que o diretor faz? Ele fala assim, o senhor pensa que eu tenho uma fábrica de dinheiro? Quando seu filho esteve doente, eu ajudei como pude. E o pessoal ri. Ri de quem? Do coitado que está ali solicitando algum tipo de ajuda. Tá certo? Então, tem esse discurso inflamado do diretor, e que é, de uma certa maneira, um discurso que humilha o Naziazeno. E aí, no final, ele diz, Naziazeno espera que ele lhe dê as costas. Vá reatar a palestra interrompida, aquelas observações sobre a questão social, comunismo e integralismo. Bom, vamos lá. A questão pede o seguinte. A ficção modernista explorou tipos humanos em situação de conflito social. No fragmento do Romancista Gaúcho, esse conflito revela. Qual é o conflito social que eu tenho no texto? O diretor está constrangendo o Naziazeno, tanto que todo mundo ri da cara dele. Portanto, letra A. Sujeição moral amplificada pela pobreza. Tudo bem? Então, 38ª questão, letra A de amor. 39ª questão, quase no fim dessa prova. Aí, o policápio quaresma. E fala assim, policápio quaresma, cidadão brasileiro, funcionário público. Certo de que a língua portuguesa é emprestada ao Brasil. Certo também de que, por esse fato, falar e escrever em geral, sobretudo no campo das letras, se vêem na humilhante contingência de sofrer continuamente censuras ásperas dos proprietários da língua. Sabendo além que, dentro do nosso país, os autores e os escritores com especialidade, os gramáticos, não se entendem no tocante à correção gramatical. E aí, vem blá blá blá. Vem-se diariamente surgir as redas polêmicas. Blá 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 blá. Então, ele vem pedir, bem aqui no finalzinho do texto, vem pedir que o Congresso Nacional decrete o tupi-guarani como língua oficial e nacional do povo brasileiro. Olha, o que o texto diz aí, a ideia do policápio quaresma, ela tem coerência. Ele fala o quê? Que a língua portuguesa é emprestada ao Brasil. Sim. Aliás, é língua portuguesa, que significa de Portugal. Então, nós herdamos a língua de Portugal. No raciocínio do policápio quaresma, qual é a nossa língua genuína? É o tupi. É o tupi-guarani. Ele tem razão também, porque é a língua que se falava aqui antes os portugueses chegarem. Mas, sim, ele tem razão na ideia, mas não tem praticidade. Não dá para você mudar a língua do Brasil para o tupi. Vamos lá. A questão pede o seguinte. Nessa petição da pitoresca personagem do romance de Lima Barreto, o uso da norma padrão justifica-se pela situação social de enunciação. Está certinho. Gente, é uma petição. É um documento, é um texto documental. Você não vai poder fazer uma petição do tipo assim. Aí, beleza, mano. Seguinte. Está ligado que a língua portuguesa não é nossa? Então, a parada é outra. O tupi é a nossa língua. Não. Não dá. É uma petição. Está bom? Então, a situação está representada num texto que é solene. Está bom? E a situação, de uma certa forma, também é solene porque é o momento de uma petição. A questão 39, portanto, letra A de amor. Quadragésima questão. Nós temos aí. Atualmente, os jovens estão imersos numa sociedade permeada pela tecnologia. Nesse contexto, os jogos digitais são artefatos muito empregados. Videogames ativos ou XR Games foram introduzidos como forma de permitir que o corpo controlasse está em jogos. Isso é uma delícia. Isso é uma delícia. Quando saiu essa funcionalidade no videogame, eu comprei um videogame. Que é aquele jogo em que você tem um dispositivo lá no aparelho e você vai simulando. Então, por exemplo, vou jogar tênis. Então, eu simulo o movimento e o jogo vai reproduzindo o meu movimento. Então, eu vou jogar boliche. E aí, o jogo reproduz, de acordo com o meu movimento, o circuito, o caminho que a bola teria feito. É muito legal. São os XR Games ou videogames ativos. Vamos lá? Pela sua interatividade, os XR Games apresentam-se como possibilidade para estimular exercitação física, promovendo a saúde e é lógico. Olha, veja só a diferença. Olha para mim. Você pega um jogo. Está lá. Sentado. Está lá. Você movimenta o quê? O polegar. O dedo indicador. Está certo? Ok? E? Cabeça, talvez. E o resto do corpo. Então, o videogame, ele não possibilita que você exercite o corpo, o conjunto do corpo. Mas os XR Games, sim. Porque você vai correr junto. Tem uns que até são de academia, para você ficar treinando. É muito bacana. Exercitação física promovendo saúde. É isso. Portanto, questão 40, letra A de amor. Ah, em 41ª questão. Nós temos aí um trechinho da música do Caetano Veloso. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou parar de cantar, para você não se irritar comigo. Vamos lá. A questão é muito simples. Veja lá. É comum coexistirem sequências tipológicas em um mesmo gênero textual. Nesse fragmento, os tipos textuais que se destacam na organização temática. Tipo textual. Tipo textual. O que o Caetano Veloso está fazendo nesse texto? Vamos pensar no texto. Ele está dizendo o quê? Que ele caminha contra o vento, que ele está sem lenço, sem documento, que é um período de dezembro, que está sol. Tudo bem? Então, ele está contando, está narrando um episódio. Então, dá uma olhadinha na letra D. Narrativo, descritivo, porque o sol de quase dezembro é aquela ideia de sol muito quente. Ele é de quase dezembro, não é dezembro ainda, mas já é um calor de verão. Então, ele é narrativo e descritivo, pois o enunciador conta sobre as suas andanças pelas ruas da cidade ao mesmo tempo que a descreve. É isso, pessoal. Nada de altas filosofias nessa questão. Tá bom? Portanto, 41ª questão, letra D, de dado. Certinho? 42ª. Bom, nós temos aqui um texto falando sobre o MC Fioti. Bumbum Tantã. Não sei se você cantou isso. Esse funk, né? Que é o funk mais ouvido da história do YouTube, segundo a informação aqui do texto. Bumbum Tantã. Não vou cantar Bumbum Tantã. Mas ele fala da origem do Bumbum Tantã. Ele diz assim, aqui embaixo, olha. Aqui embaixo, ele fala assim. Olha que só que é interessante. Comecei a pesquisar alguns tipos de flauta. Coisas antigas. E nisso achei a flautinha do Sebastião Bá. Conta. A descoberta foi por acaso. A descoberta foi por acaso. Fioti não sabia quem era o músico alemão e não sabe tocar o instrumento. Então, o MC Fioti estava procurando um som de flauta, encontrou a flauta do Johann Sebastian Bach e aproveitou para a sua música. Bom, então vamos lá, dá uma olhadinha comigo. A questão diz o seguinte. A incorporação de um trecho da obra para a flauta solo de Johann Sebastian Bach na música de MC Fioti demonstra a interrelação de elementos culturais vindos de realidades extintas na construção de uma nova proposta musical. Qual é a nova proposta musical? É o funk. Está certo? É o funk. No caso aqui é o Bumbum Tantã. Tá? E Bumbum Tantã. Lembrei de alguma coisa associada à vacina, né? Bumbum Tantã. Mas de qualquer... É que o pessoal brinca com o Bumbum Tantã. Eu acho um horror. Extremamente sério. Bumbum Tantã. Mas o Bumbum Tantã foi um funk que partiu de uma música clássica. Tá certo? Então eu tenho essa interrelação de elementos culturais. É o funk e a música clássica. Tá bom? E eu fiz mais uma interrelação agora. Portanto, 42, letra E de elefante. Quadragésima terceira. Ah, essa é ótima, né? Essa é o delegado. Eu sou viúvo, tenho um filho homem, arrumei uma viúva, fui me casar, a minha sogra muito teimosa com o meu filho foi se matrimoniar. Então repara, a sogra casou com o filho dele. A sogra casou com o filho dele. Aí depois, desse matrimônio nasceu um garoto. Então o que seria neto dele é também filho da sogra. É uma pequena relação familiar bastante misturada. Esse garoto é filho do meu filho. E o filho da minha sogra é irmão da minha mulher. É verdade. Há um raciocínio lógico aqui. Ele é meu neto e eu sou o cunhado dele. Tá certo? Isso aqui me lembra um pouco o livro Memórias de Unsagentes Milícias. Não é que tem um vai e vem familiar ali. Tem uma hora que você percebe que tem uma mistura muito grande dos membros da família. Tá bom? Mas é um texto engraçado. Triunfo rosão, agitando a rapaziada. E é bem interessante. E termina dizendo, nessa confusão já nem sei quem eu sou. Não sei, eu sou o quê? Eu sou pai, eu sou avô, eu sou filho, eu sou neto, eu sou genro, eu sou cunhado, não sei mais quem eu sou. Então vamos lá. Questão 43. Nessa letra da canção, a suposição do último verso sinaliza a intenção do autor de reforçar o humor da situação representada. Porque realmente é engraçado, né? Porque a bagunça familiar foi tão grande que ele já não sabe mais quem ele é na hierarquia familiar. Portanto, questão 43, letra B, de beijo. Tá bom? Quadragésima quarta e penúltima questão. Nós temos um texto aí, o SUOR. O SUOR para estar em competições nacionais e internacionais de alto nível é o mesmo para homens e mulheres. Mas não raramente. As remunerações são menores para elas. Se no tênis, um dos esportes mais equânimes em termos de gênero, todos os principais torneiros oferecem prêmios idênticos nas disputas femininas e masculinas, no futebol a desigualdade atinge o seu ápice. Então o que o texto coloca para a gente? É que no tênis, tanto uma mulher ou um homem, eles na verdade concorrem a um prêmio idêntico. Então no tênis eu não tenho uma desigualdade na premiação, tá certo? E nem uma desigualdade na valoração do empenho do atleta. Aí você tem uma imagem. Vamos lá. Quanto vale o gol? Isso não é a primeira vez que aparece em vestibular, tá? A relação de comparação entre Marta e Neymar. Note o seguinte. Ele fala assim, quanto vale o gol? E aí ele vai lançar para a gente uma série de elementos matemáticos, mostrando para a gente o seguinte. Que a Marta, ela ganha 400 mil dólares por ano. O Neymar ganha 14,5 milhões de dólares por ano. A Marta fez 103 gols pela seleção brasileira. E o Neymar fez 50 gols pela seleção brasileira. Fazendo-se a conta, vamos pegar os 400 mil do salário da Marta. Dividir por 103 gols, significa que cada gol da Marta vale 3.900 dólares. Tá certo? Fazendo a conta aqui, do salário do Neymar, dividindo pelos gols que ele fez, cada gol dele vale 290 mil dólares. Tá certo? Olha, gente, isso aqui tem que estar mesmo, porque qual é a pergunta que a gente tem lá em cima? Quanto vale o gol? O gol da Marta vale 3,9 mil dólares. O gol do Neymar vale 290 mil dólares. Muito mais. Então, o que significa? No futebol, nós não temos o mesmo valor, nem o mesmo reconhecimento para uma atleta feminina, no caso a Marta, ou em relação a um atleta masculino, aqui no caso o senhor Neymar. Então, há diferença em relação ao tênis e ao futebol. O tênis, ele não distingue, ele não desvaloriza, por exemplo, o empenho esportivo feminino. Tanto que os prêmios são idênticos para homens e mulheres. Tá bom? Mas o futebol discrimina, sim, a figura feminina. Tá bom? Se fosse só no futebol, até que estava bom, né? A gente sabe que vai muito além disso. Mas o esporte, o esporte é uma manifestação cultural na qual se estabelecem relações sociais. Considerando o texto, o futebol é uma modalidade que? Alternativa B. Se caracteriza por uma identidade masculina no Brasil, conferindo maior remuneração aos jogadores. Alternativa B, tá certinha, né? Principalmente porque ele tá falando sobre jogadores do futebol brasileiro, né? A Marta pela seleção feminina e o Neymar pela seleção masculina, tá? Mas essa distinção, ela não é só um erro do esporte brasileiro, tá bom? Mas alternativa B, responde a 44. 44... Muito bem. Vamos à última. 45ª questão. Nós temos aqui um texto que diz o seguinte. Vamos falar com o tal encarregado, depois com o engenheiro, depois com o supervisor que mandou chamar o engenheiro da nossa companhia. Esses homens são da sua companhia, engenheiro, ele falou, estão pedindo a conta. Bom, então, são pessoas que estão pedindo a conta, tá? São funcionários que estão pedindo a conta. A companhia está empenhada nessa ponte, quer dizer, é a construção de uma ponte. Falou o engenheiro, vocês não podem sair assim, sem mais nem menos. Então, o engenheiro precisa segurar os funcionários. E como é que ele vai fazer realmente para segurar os funcionários? Qual é o argumento definitivo para os funcionários não irem embora, né? Dá uma olhadinha no finalzinho do texto, ok? A gente vai pegar daqui para frente, tá? Vamos lá. O engenheiro falou que tinha mais de 20 companhias trabalhando naquela ponte. A maioria com prejuízo, porque era mais uma questão de honra. A gente tinha de acabar a ponte. A nossa companhia nunca ia esquecer nosso trabalho ali naquela ponte. Um orgulho nacional. Então, olha para o que ele apelou. Você está construindo a história. Nunca vão se esquecer de vocês na construção desta ponte. Então, ele está apelando para quê? Para o sentimento patriótico, para o orgulho nacional. Então, vamos lá? As reivindicações dos operários quanto às condições aviltantes do trabalho a que são submetidos recebem algumas tentativas de neutralização dos representantes do empregador, das quais a mais forte é. Alternativa E. A mais forte, tá? Então, veja uma coisa importante aí. A gente está dizendo que não há outras possibilidades de argumento, mas o argumento mais forte foi apelo pela identificação com a empresa extensiva ao amor patriótico. você está fazendo isso pela pátria, tá? Portanto, questão número 45, a sua resposta foi a letra E de elefante. Certo? Tudo bem? Ok? Bom, eu espero que você tenha tido uma excelente prova, tá? Refaça os exercícios, aproveite os exercícios para estudar muito análise de texto. Lembre-se, quanto mais você ler, melhor você lerá, tá bom? Bons treinos, boas provas a todos e a gente se encontra em qualquer hora. Beijo. Tchau.